A Blitz hoje vai mostrar os cuidados que você deve ter com o ar-condicionado do seu carro. Quando você deve trocar o filtro e ainda quando você for fazer uma limpeza, tem que ficar de olho, hein? E roda! Amp TSI! 1.0 quando abastece, TSI quando acelera! Para muitos motoristas o uso do ar-condicionado significa conforto e segurança. Mas você sabe o que deve ser feito para que o seu ar não te traga problemas na sua saúde e também continue funcionando com toda a eficiência? O Bahia Motor conversa agora com o Otávio Cravo, ele que é empresário do ramo e dá dicas de como fazer para prevenir e, claro, aumentar a vida útil do seu ar-condicionado. Confira! Otávio, para a gente começar o bate-papo, o que é que o motorista deve fazer para manter o seu ar-condicionado sempre bem, nos trincos e sem prejudicar a sua saúde? Olha, eu diria que pelo menos de seis em seis meses, ele deveria visitar uma empresa do ramo para checar o filtro antipólen, ver a carga de gás. Muitas vezes um problema que se você fizer a preventiva, ele vai ser contido naquele estágio, ele pode com o tempo vir a se agravar e trazer custos bem superiores para o proprietário do veículo. Tem algum sintoma que o carro apresente, que o motorista deve levar imediatamente na oficina para ver o que está acontecendo com o sistema do ar-condicionado? Sem dúvida. Um dos sintomas são ruídos estranhos. Você vai perceber um ruído estranho, vai perceber a ventilação estranha, odores também dentro do veículo que não são normais e a performance do ar que cai. Então você começa a sentir assim, a paz se ar não está gelando. Tem alguma coisa estranha aqui que tem algo errado. Então existem indícios, mas como a vida de todos nós é aquele corre-corre que é geral, a pessoa normalmente vai postergando e muitas vezes quando vai à oficina o mal maior já aconteceu, que é uma perda de compressor ou de um condensador, uma coisa mais séria, entendeu? Ainda falando sobre as peças, nós falamos do tempo, que é importante de seis em seis meses estar averiguando, olhando direitinho. Porém, quais são as peças que são trocadas nesse prazo? É algo muito caro, digamos assim, ou o orçamento é pouquinho? E vale a pena mesmo o motorista prestar atenção nesses quesitos? Olha, vale a pena, porque muitas vezes a causa está em outro ponto. O efeito está no compressor, mas a causa meramente um fusível quebado, um mau contato num fio, uma correia que partiu ou está para partir, uma ventoinha que parou de funcionar. Isso faz com que o compressor que venha trabalhar, que trabalha com 230 libras, venha trabalhar com 400 libras. Então o esforço é multiplicado e desgasta bastante o compressor, podendo vir a falhar de vez e não ter reparo. E um compressor custa hoje entre mil e mil e quinhentos reais um compressor. Ainda falando sobre prejuízos, quando o ar-condicionado para, por exemplo, que é uma coisa bem comum de acontecer, é quando o condutor se assusta, né? Poxa, o meu ar-condicionado não está funcionando. Isso pode causar um problema maior no carro, caso ele não leve imediatamente na oficina? Porque tem gente que realmente fala, não, não está funcionando, mas eu não uso mesmo, enfim. Você acha que realmente o indicado é levar imediatamente num lugar onde ele possa olhar esse problema? Olha, quanto antes melhor. Porque esse aspecto mesmo que eu falei de compressor, ele tem muitas vezes a correia do motor do carro é única. É uma correia que passa na bomba d'água, passa no alternador, na polia do motor. Então se essa correia parte por um travamento do compressor, o carro não tem condição de andar mais cinco minutos. Ele vai parar na rua e vai ter que chamar o reboque e levar para a oficina. Então a melhor coisa a fazer é no primeiro indício de problema, você procurar uma oficina especializada. Seja uma oficina mecânica, que vai lhe orientar que o problema é no ar-condicionado, ou seja uma oficina de ar-condicionado que hoje também já mexe com mecânica. Para a gente encerrar o nosso bate-papo, lembrando que o prazo realmente, como você falou, é o prazo de seis em seis meses, levar num local. E o que é que vai ser feito em cada seis em seis meses? No caso, qual o processo técnico para deixar o ar-condicionado no melhor estado e no perfeito uso? É basicamente uma inspeção do equipamento. Você vai checar se ele está com todos os seus elementos operando devidamente e, se necessário, fazer a troca do filtro antipólen e higienizar o sistema para matar bactérias, fungos. Hoje em dia tem muita gente com problema de renites e coisas decorrentes de fungos, bolôs, bactérias, etc. Obrigado, entendeu?